Vamos ver pra cima, no clima, joga pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Sucesso novo das coleguinhas Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que isso é o caso Louvar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Atenção, Gauda, Gauda Atenção, Gauda Joga pra cima, salve, vai! Oh, não quero advogado Quero rei de me fechar com você, amor Oh, nós somos babuçados E refém desse pecado Oh, não quero advogado Quero rei de me fechar com você, amor Oh, nós somos babuçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Atenção, Gauda Atenção, Gauda Vem! Oi, Gauda Atenção, Gauda O coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher A gente vai ver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Prazer, o quê? Oh, não quero Oh, não quero advogado Quero rei de me fechar com você, amor Oh, nós somos babuçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Essa festa fica bonita, gente Joga as mãos pra cima, gente Pacinha pra cima Já lança Arroja, meu bem Ai, gostosinha Ai, delicinha É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão